Olá, meus amigos! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Olá, meus amigos! Estamos aqui mais uma vez aqui na Grinca, né, Gráudia? Isso! Hoje é o dia do exame, né? Então o Toninho vai fazer aqui a ressonância magnética, né? Igual o médico tinha pedido para passar pelo médico, não é isso, Toninho? É isso aí! Creio que está todo mundo bem com vocês, né? Graças a Deus! Mas também está ótimo! Tudo bem? Sobre o meu pobre marquina, estou no ombro, ainda está doendo, tá, gente? Quando ontem à noite eu fui dormir também já era 3 horas da manhã, né, Cláudia? Isso! Sentado ainda, né, Toninho? Sentado no sofá, porque deitado dói muito essa parte aqui atrás, aqui do pescoço, tá? Mas eu sentado não força muito e dá para eu dar uma dormida depois das 3 horas da manhã até umas 6 e meia, 7 horas aí que eu consigo tirar uns cochilos, né? Não é aquele sono bom, mas dá para ir matando o sono um pouquinho, né? Isso! É bom quando a gente está com saúde, que a gente deita e sabe que vai dormir bem, né? Mas os remédios que eu estou tomando também, está doendo bem menos, né? A dor que eu não aguentava, né? Ficar bem doendo mesmo, está bem menos. Ela só vem atingir mais um pouco quando eu estou tomando um comprimido de 12 em 12 horas. Então, quando o efeito de esse comprimido vai passando duas horas depois que eu tenho que estar para tomar o outro, então começa a doer de novo. Então, eu tomei um, tenho mais ou menos umas duas horas para três horas que eu tomei agora. Agora a dor já está bem menos. Vai passando, né? É, vai passando. Então, quando tiver faltando duas horas, aí começa novamente doendo. Mas está bem controlado, graças a Deus. Então, vamos fazer a ressonância, né, agora? Isso! Vamos ver que vai dar, não vai dar nada, né? Porque, com certeza, Deus está no controle de tudo e era só a inflamação mesmo de vida. Eu acho que trabalho mesmo, porque eu trabalhei muito e inflamou a partir dos ossos, né? Os nervos, os ossos, essas coisas aí. Os músculos. Os músculos também, né? Isso aí, né? Com certeza não vai dar nada, né? É isso, Crouch? Isso mesmo. Então, vamos lá. O que é isso, Crouch? Come to the water, where you will find peace Take a step into the river Get down on your knees Come to the mountain While taking in the view You will find the life is greater than you knew When you go through the storm I will hold you, keep you warm When you stay in the night I will shelter, I will fight I will fight Oh, oh, oh Eita, meus amigos, no dia que eu vim aqui, que eu fiquei nessa sala esperando, né, Cláudia? Isso mesmo. Mesmo que você não é quente ficar particular, nós ficamos mais de duas horas, mais ou menos, esperando, né, pra ser chalado. O fluxo de gente aqui tá muito grande, agora tá mais vazio hoje à tarde, mas no dia que nós vieram na parte da manhã, tava bem cheio, devido a essas gripes que você tá tendo, né? Então, tem muita gente com essa gripe aqui, então tava muito cheio, a gente demorou se ia chamar pra fazer o exame, né? Mas, naquele dia lá eu tava com muita dor, não conseguia ficar em pé, nem sentado, sentar um pouquinho, ficar em pé um pouquinho, inquieto. E hoje você vê que eu já tô bem controlado já, né? Tá bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo, posso sentar, entendeu? Principalmente agora que eu tomei um remédio agora, duas horas atrás, então dá aquela aliviada bem boa, né? Muito bom. Hoje também eu meci com essa parte aqui bem melhor, essa parte aqui do braço. Não tá... Não, tá... Eu apertava assim, doía, hoje não tá doendo, tá bem? Não tá doendo. E... Só que hoje aqui começou doendo mais, essa parte. De cima. Aqui melhorou mais e aqui afetou novamente um pouco mais. Mas, devido ao que eu tava sentindo, tá bem melhor agora, né? Tá ótimo, graças a Deus. Graças a Deus. Tá bom? E daqui pra frente aí só curar, né? Isso. Como eu... A gente tá no controle de tudo. Tá no controle de tudo. Já deu tudo certo. Tudo certo. Eu já fiz a ficha lá, já agora é só esperar chamar. Vamos esperar aqui. Vamos esperar chamar aqui, tamo esperando. E fica bom pra nós continuar a trabalhar de novo, né? Isso mesmo. E quando aconteceu, igual ela deu sinal que o homem tava doendo e eu ficava falando. Há 15 dias atrás a Kroge falou pra mim vir, né? Foi. Desconsultar. Eu, não, vai passar, vai passar. Fui nas farmácias, comprei uns comprimidos que desenframavam. Mas não teve jeito. Foi só aumentando, aumentando e eu trabalhando. Então, quando a gente serve de experiência, né? Isso. Quando ela deu um sinal, a gente parar e descansar pra não vir mais, causar mais problema, né? Isso mesmo. Tem que fazer isso. Então, meus amigos, o Toninho já entrou na sala pra fazer o exame. Hoje foi bem rápido. E não deixou eu entrar, só ele mesmo. Também não pode entrar aparelho telefônico, nem nada. Então, assim que ele sair, a gente mostra pra vocês. E o Toninho já saiu do exame e ele tá aqui. E aí, Toninho, conta pro nosso amigo qual foi a experiência que você passou, que o negócio lá foi meio ruim. Toninho saiu, gente, com a testa toda suada. Tá agoniado de lá de dentro, não foi, Toninho? Conta aqui pra nós. Pois é, meus amigos. Eu não sabia que era essa experiência que eu passei. Eu não sabia que ia passar assim. Eu não sabia que era desse jeito, né? Eu pensei que era uma coisa mais simples. Mas é um negócio que, como essa parte minha tá doendo muito, né? Isso. E aí, ele falou, você vai ficar 15 minutos deitado sem se mexer, né? E aí, eu entrei dentro daquele treino lá. Quando ele falou 15 minutos, eu já fiquei assim. Já preci. Eu pensei que era uns 5 minutos o trem, mas 15 minutos, muito tempo pra quem tá em dor, né? Eu não tô dormindo desse lado, nem na cama eu tô conseguindo deitar desse lado. E ficar 15 minutos num negócio meio duro, né? Que nem lá, não é tão confortável igual um colchão, né? Então, eu fiquei lá uns 15 minutos. Como eu comecei, disse que não era pra eu mexer, como eu comecei a mexer, né? Um pouco, porque eu tava ficando assim, bem enjoado. Então, ele falou que eu não mexesse, que ia aumentar mais os minutos, né? Isso. E aí, eu parei mais um pouco de mexer, que eu consegui ficar mais parado, né? E de 15 minutos foi pra 17 minutos. Ele falou, ó, você vai ficar mais dois minutos aí, porque você mexeu muito, a gente vai fazer mais dois minutos, porque pra cá é melhor, né? E aí, teve duas vezes, que eu falei até pra Cláudia, que eu quase desisto, viu, gente? Quase que eu apertava um botão lá, que ele deu pra gente apertar. Quase que eu desisto, tanta dor, que tava doendo demais. Esse braço aqui doía muito, e essa parte aqui do ombro, do pescoço. Ficava doendo. Doendo muito, e comecei a suar, e aquela coisa toda. E você falou quente, né? Dentro daquele negócio. Dentro daquele trem lá, aquele túnel lá, né? Isso. Pensei que era mais simples, mas é um negócio bem sério, gente. Se eu soubesse, eu tinha perguntado ao médico se eu podia fazer sem estar com a inflamação, né? Isso, mais pra frente, né? Mais pra frente. Se eu tivesse que eu sofrer tanto assim, eu ia tomar os remédios, e quando disse que se inflamasse, eu vim e fazia, né? Mas eu não sabia que eu ia sentir tanta dor na hora e sofrer tanto que eu sofri, viu? Tá certo que a gente homem é fraco, né, gente? A gente sabe que a gente homem é meio mole pra essas coisas, né? Porque diz que a dor maior que tem é da mulher, tem que ganhar um nenê, né? Isso. Né, Cráudia? É, é uma dor terrível, que parece que a gente tá morrendo. É uma dor grande, né? Nossa, tanto que imaginar é pouco. Então, bom. Se vocês, mulher, aguenta muita coisa, né? E nós, você sabe, o homem é bem sensível com essas coisas aí, né? Então, como eu não sou muito fã de incrível, de quem é médica, essas coisas, então essas coisas, quando a gente passa por isso, a gente já fica bem... Bem ruim, né, Toninho? Bem ruim, né? Não é bom, né? E o resultado, pessoal, vai sair só com três a quatro dias, então só vou pegar a semana que vem. Aí semana que vem, no outro dia, a gente já passa pelo médico e vê tudo certinho e a gente fala pra vocês, né, Toninho? É, isso aí, a gente vai ficar mais ou menos pronto lá pra quarta e quinta-feira, isso aí. Isso. Da semana que vem, tá, gente? Aí nós vamos ver e vamos passar pra vocês aí o nosso movimento aí, né? Isso, passamos sim. Agora tá duvendo bastante, porque como eu fiquei 17 minutos com esse lado... Deitado de quieto. Deitado, né, sem mexer, tá duvendo bem muito aqui. Como se eu não tava conseguindo ficar nem desse lado e ficar esse período todo, né? É. Só desse lado aí fica bem difícil. É, fica bem difícil. Então bora lá. Bora lá. A gente vai lá em casa, nós vamos pra casa e nós... Vou comprar um lanche, a Maria tá lá com o Joab. Isso. Vou comprar um lanche pro Joab, mas a Maria e nós... Isso. Vou perguntar pra Maria como o Joab se comportou. Isso. Nós saímos lá, deixamos na casa da Patrícia do lado pra nós sair, ele não dá fé de nós, né? Porque senão... Ele não deixava não. Ele não deixava sair, não. Já pegou as botinhas, não foi, Graves? Foi. Pegou as botinhas, sei lá. E ficou dando tchau, tchau. Dando tchau pra todo mundo lá. Foi. E nós ia pra roça. Dá uma dó do bichinho, que a gente fez que a gente ia pra roça, né? Foi. Então aí eu mandei a Maria levar ele lá pra Patrícia, com as menininhas, se entertei, onde nós capulhamos, né? Nós saímos. Daqui a pouquinho nós estará com ele. Então vamos lá. Diga aí, Gilberto, o que tu manda? Ele tava com saudade, Cláudia. Tava? Saudade tava. Subi aí direto, perguntando cadê o Toninho. Olha, Gilberto. Tá vendo? Olha aí, ó. Seu pai chegou, ó. O pai tá preocupado com o papai, menininho, velho. O papai tá preocupado. Eu fui pegar a bolsa do... Ah, tá. Derrumou. Derrumou? Quanto foi? Eu mandei a bolsa. Hã? Falou? Hã? Eu mandei a outra também, tu foi poder arrumar lá. Tá estourando as bolsas tudinho, velho. É a bolsa de bolsa na tela, né? Ah. É uma... Essa daí é a sua? Essa aqui é a minha, a minha tava estragada também. Ah, amanhã comprou quanto? 17. 17 às duas? Ela comprou isso aí? É o Zip, isso aqui. O que que ela fez aí? Ela botou o Zip aqui. Ela botou o Zip. Ah, a gente ficou boa, Gilberto? Ficou aí. Não ia, ó. Tá certo. Vai ficar o quê? E esse Zip aqui? Ah, vai ficar o quê? Dinheiro, né? Pagar depois. Ah, vai pagar depois. Vamos pegar a outra lá. Ah, vamos pegar a outra. Tá falando... Mas tá beleza. Depois eu vou lá você lá pra fazer o exame. Uma ressonância magnética. Uma ressonância magnética. Se você não volta mais... Acho que você não volta não, viu, Gilberto? Por quê? É ruim. Olha um calafrinho de um cara lá dentro. É uma suadeira? Fica suando, surada. Eu não entro, não. Suadeira. Já aperta, depois eu mando sair logo. É, eu quase apertava. Deu, as vezes lá, eu não apertava e dizia não. Não, faz isso depois. Faz isso tudo aqui que eu não dou conta mais, não. Tava ruim, viu? Ruim. Ruim. Entra no tubulação, não é? É, entra no tubulúneo lá e fica uma suada velha lá dentro. Acabando com tudo lá dentro, não é? Não é coisa de jeito, não. E aqui tá a Maria. Oi, Maria. Boa tarde. Oi, pessoal. Como é que você tá? Bem, graças a Deus. E Joab, como passou? Ah, o Joab, quando vocês saíram, ele ficou churumigando, não é? Mamãe, papai, mas foi bem pouquinho. Aí o pai subiu aqui pra cima, ficou assistir desenho com ele. Eu dei uma mamadeira de suco de goiá, mas ele pegou no sono. Tá dormindo até agora. Tranquilo. Tranquilo. E pra nós sair, você ainda teve que se esconder com ele ali, não foi? Foi, foi. Pra poder ele não ver. Porque ele já tava arrumado pra poder sair. Quando ele chegou aqui, ele procurou, né? Ele deve ter pensado me trair. Mas, Bajo, que daqui a pouquinho ele acorda. Acorda. E nós comprou um lanche e um salgado, não foi, Toninho? Oi, vamos tomar café aqui. Vamos tomar café, não. Patel, coxinha. Isso, tem um suco aí de maracujá. Suco maracujá aqui, muito bom aqui, maravilhoso. E de suco de goiaba também. E vamos lanchar. Vamos lanchar agora, meu povo. Vamos lá. Olha, a gente pega uns quidinhos aqui, né? Isso. Pegar um pouquinho de peso. Beleza, meu povo. Então, meus amigos, aqui tá o Joab, ó. Joab acordou, lanchou, já brincou ali, não foi, Joab? Cadê o beijo dos nossos amigos? Ixi, tá muito pesado assim, mãezinha. Fala aí, tudo bem com vocês, pessoal? Tudo bem? Pois é, Joab, se comportou, ficou mais a tia Maria, não foi, Joab? Ixi, mano. Ficou mais o vovô Antônio também. Não foi? Não. Vovô Antônio. Então é isso, meus amigos. Estou finalizando mais esse vídeo aqui com vocês. Obrigada pela presença de vocês, por estarem aqui. Na próxima semana, já sabendo todos os resultados e exames do Antônio e vamos compartilhando aqui com vocês. Tá bom? Obrigada por cada mensagem de apoio e de carinho que vocês estão deixando aqui pra nós. Estamos lendo todos, viu? Um forte abraço aí pra sua família. Tudo de bom pra cada um de vocês. E até mais. Até mais, né, Joab? Tchau. 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 Tchau.